Certo, pode soprar. Mais um pouquinho, mais, mais. Aí, beleza, já deu. Beleza. E se você bebeu onde? Esse deu alto, sabe? Onde é que foi que você bebeu? Onde é que foi? Foi aqui em Gurupi mesmo ou foi na estrada? Foi em... Foi em... A estrada lá atrás, lá em... O senhor tá vindo de onde? Essa máquina. Palmas. Palmas? Onde é que foi que você bebeu? Você tava dirigindo alcoolisado ou bebeu aqui em Gurupi? Aqui em Gurupi mesmo? Naquele posto. Qual posto? Naquele posto ali atrás. Aí o senhor queria ir com essa máquina pra onde hoje ainda? Eu ia levar ela pro lugar dela. Eu acho que ele tá. Certo. O que foi que aconteceu aqui, tio? Ela escorregou e aí travou o caminhão. Foi sozinho? Não teve outro carro envolvido não, né? Não, senhor. Não, jamais. Certo. Certo. Não deu. E do jeito que agora tá fácil sair? Deu tirar mais. Não deu. Vamos aguardar alguém chegar, né? A gente consegue tirar. Não deu. Então, obrigado.